Seu sexo tem que te perguntar Seu sexo tem que te perguntar É a chora Meio da dúvida She made me feel alive I'm in love, I don't have it Far too long Far too long You made me feel alive I'm in love, I don't have it Far too long Far too long Oh yeah Oh yeah, 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 yeah Ooh Oh yeah, yeah, oh yeah, 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 yeah You bring me to my knees You make me testify 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 Ooh You make me see me change this way Yeah Ooh Seu sexo tem que te perguntar Yeah Seu sexo tem que te perguntar I'm in love, si Em dám dor Mas tem que te perguntar Muzie är Madre Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Obrigado.